Levando sozinho. Aí, não sei se você conhece o Jax Vanier, lá de Goiânia. Sim, sim, sim. Cara, mano. Entendeu? Aí o Jax, eu fiz uma live com ele uma vez. E aí ele virou e falou assim, gente, eu vou fazer um concurso aqui na roça. Pra trazer cinco abocos de influência. Pra passar uma semana aqui na roça, né? Fazer umas provas. E no final, um vai ganhar um prêmio que eu não vou revelar. Aí você sobe uma hashtag, me chama Jacó. E eu vou olhar os vídeos e vou escolher. Aí eu, beleza. Aí eu lembro que eu tava na rua, eu tava trabalhando até ainda aqui em Berlândia. Eu tava na rua, peguei e falei assim, mandei mensagem pro Jax. O Jax já tinha me seguido, já me seguia. Eu já tinha notado a minha presença ali na internet. Aí ele pegou, mandei mensagem pra ele. Eu falei, ô Jax, beleza? Ô, vai ser um prazer, véi. Ir na sua roça, tomar um café que você ir lá, fazer gravar conteúdo, não sei o quê. E eu nem postei vídeo, nem sub-hashtag. Ele já respondeu, opa, bom, não sei o quê. Quantos anos você tem? Eu falei, 18 ele. Ah, beleza, então. Aí passou uns 10 minutos ele. Ô, Correio, bom, é, vou te convidar aqui pra vir pra roça. Vai ser um dos selecionados. Mas posta o vídeo, sobe a hashtag normal lá. Mas você tá convidado. Aí eu já fiquei assim, né? Em choque. O Jax, é o, tipo assim, o Jax foi o primeiro, né? O Jax foi o primeiro desse nicho. Tipo assim, dos influencers, agora foi o primeiro. Então, ele me chamou na hora, eu já liguei pra minha mãe. Mãe, é, Lu, o Jax me chamou pra ir pra lá. Ela, é, amanhã eu tenho que trabalhar, então você pode fazer graça e deixa eu dormir. E aí... Valeu. Não, mas é sério. Só mais já conhece o Jax, já. Já sabia quem que era. Ela já telefonou no Jax também, no Jax. Aí, ela já sabe? Ixi, acompanhava o Jax. Isso aqui tá por dentro de tudo. Sabe tudo, né? Tá por dentro de tudo. Vê o Instagram de todo mundo, story de todo mundo tá ligado. Inclusive, quem é minha assessora e cuida dos meus treinos é ela. Certo, hein, mano. Não tem assessora melhor. Meu contato comercial fica com ela. Ela que cuida tudo certinho dos treinos. Aí, eu peguei, recebi a proposta pro Jax. Foi até... Fui eu, o Rafael Leal, que é muito amigo meu hoje em dia. O Lucas Oliveira, que é muito amigo meu hoje em dia também. Foi o Kennedy, que virou muito amigo meu. E o João Gabriel, que é muito amigo meu também. Que é o Geminho, que fica lá com ele. Que tem dois Gêmeos que ficam lá com ele. O João Gabriel foi o ganhador do concurso. Aí, a gente foi. Essa era a segunda-feira. Aí, o Jax já passou o contato de assessor dele. E pegou e falou assim, ó... Quarta-feira é pra você estar aqui. Pra quem nunca tinha viajado pro Instagram. Eu falei, véi. Hoje é segunda, amanhã é terça. Aí, quarta-feira de manhã eu tô saindo de viagem. E aí? É, eu falei assim... É, eu falei assim... Então, depois de amanhã eu tenho que sair de viagem. Isso é normal pra mim. Tem semana que, tipo assim... Ah, segunda-feira eu não tenho nada pra fazer. Aí, segunda-feira de noite... Eu consegui entrada pra você em tal, tal, tal. Rodei aqui, tal, tal, tal. Cidade. Você vem? Falei, amanhã eu tô chegando. Eu já faço a mala no dia. Já faço passagem e vaza. É muito corrido hoje em dia. Algumas viagens. Mas aí... Essa viagem eu peguei. Tomei mala. Ansioso. Indo pra Goiânia. E fiz mó suspense no meu Instagram. Gente, eu vou viajar. Vou pra cidade aí. Fazer um trem. E meus colegas tudo mandando uns grupos do WhatsApp. Você vai pro Jackson. Você vai pro Jackson. Não, não vou pro Jackson, não. Calma, fazendo suspense e tal. Nós chegava em Goiânia, postava uma fotinha e tal. Não sei o que. Fazendo suspense. Até chegar lá. Aí que era o... O que que era o concurso? Nos primeiros dias, ele pegava e falava assim... O tema é mãe. Vocês têm até sete horas da noite pra fazer um vídeo relacionado à mãe. Vou postar o 5 no meu perfil e abro a votação. O vídeo mais votado... Ganha. Gostei nos primeiros dias. Aí depois teve um concurso de talento. Aí no final teve uma votação geral. Acabei não ganhando, mas só que mesmo assim foi uma puta oportunidade. Ganhou demais. Só de estar lá você já ganhou, né? Foi uma puta oportunidade. Tanto que, tipo assim... Hoje eu posso chamar o Jackson de amigo também. E eu pensei, velho, que tipo assim... A gente tava indo pra roça dele. Eu pensei que eu ia chegar lá e ia ficar mó nervoso. Travar as pernas. Eu ia falar... É o Jackson, né? Mas chegou lá e foi tão natural que o bicho é muito humilde, velho. É. Demais, velho. Ele é muito, muito, muito simples. Uma pessoa muito simples. Aí a gente chegou lá e ele tratou como... Essa semana que a gente ficou lá, pareceu que era uma semana numa chácara com os amigos. Nem parecia que eu tava lá no Jackson. Entendeu? E isso também, porque igual em Uberlândia, eu não tinha uma visibilidade bacana. Assim, tinha muita visibilidade, mas não era conhecido. Hoje em dia até o pessoal me conhece em Uberlândia. Por conta do tamanho da cidade também, né? Porque Uberlândia é muito grande. Aí, quando eu fui pra lá, depois que eu voltei, eu vi o tamanho da proporção que tomou minha ida pra lá. O tanto de gente que me apoiou. Aí, como eu não vi, né, mano? Todo mundo de gente apoiou. Muita gente mandou mensagem. Eu sou de Uberlândia. Parabéns, não sei o quê. Cara, tá com quase 4 milhões, eu acho, né? Ele tá com 4 e pouco. 4 já. É o maior do nicho hoje em dia. O mais antigo é ele, né? Mas o maior é o Tubarão, Gustavo Tubarão. O Tubarão tá maior que ele já? É, tem 6 milhão. Tá com 6.